Eu terminei faz pouco tempo que tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento, não faz gostoso pra não criar sentimento Mas cuidado com quem vai postar, com quem vai sair, o que cê vai beber Não tô sentindo nada, mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Isso é pra ser do seu bar, o vaqueiro é abençoado por Deus Eu terminei faz pouco tempo que tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento, não faz gostoso pra não criar sentimento Mas cuidado com quem vai postar, com quem vai sair, o que cê vai beber Não tô sentindo nada, mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não emocionar em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante E aí E aí O Cervancio do Silva Um roqueiro abençoado por Deus Eu poderia mentir Dizem que eu aprendi a ficar sozinho A gente não deu certo Mas faz parte Eu poderia mentir Falar essas frases mais bonitas Que a vida continua Mesmo que alguém não continue na sua vida A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mentir A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que que cê não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que que preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que cê preferiu ser ex? Virei colecionador desses porquês Seu vaqueiro Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mentir A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que você não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que que preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que se preferiu ser ex? Virei colecionador desses porquês Por que que você não quer voltar? Por que que você não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que se preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que se preferiu ser ex? Por que você não quer mais se preferir? Se é Francisco Silva O raqueiro abençoado por Deus O raqueiro abençoado por Deus Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova Toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar, te mandar pra longe, eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar, te mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a sumir E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Vai quem diz que eu vou em mim Me puxa, Dani Teco Se eu mando o que eu penso a gente não volta E aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova Toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar, te mandar pra longe, eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar, te mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a sumir E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Os meus argumentos começam perdidos Isso é Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Não prometi que eu não acertei mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu Meu bem, quando chegava e me fez nossas malas Que o ser é mais que tem uma vida clara Mas ela é bom bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada, sou indo por nada A melhor parte é a parte que nós hoje tem fim As vezes acorda estressada As vezes acorda estressada, as vezes estourada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Ampreta, quando lembra das treta Da primeira gaveta Tem na safó, tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta A noite da belineta Vermelho sangue Eu dito o que você diria aqui Te puxa dando em teclas E F.P. produções Não prometi que as as sete mesões você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu Meu bem, quando chegar vai ver minhas nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada É gastar a vida na vida e diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada Sou indo por nada A melhor parte é a parte que nós hoje tem fim As vezes acorda estressada As vezes estourada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Compreta Quando lembra da treta Na primeira gaveta Cê é nossa sorte em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois da berlineta Vermelho sangue Eu dito o que você diria aqui Quando lembra da treta Na primeira gaveta Cê é nossa sorte em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois da berlineta Vermelho sangue Eu dito o que você diria aqui H.P. Studio Travando tudo ao vivo Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua Estria aí com brasa E olha como eu tô O mundo ao gelo Beijado na boca Na cama Outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Armado Dobrado E não é você E nunca mais vai ser Alô minha galera de Jardim Minha galera de Cedro, Pernambuco Oh, que canção E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua Estria aí com brasa E olha como eu tô O mundo ao gelo Beijado na boca Na cama Outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Armado Dobrado E não é você Nunca mais vai ser Beijado Beijado na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Armado Dobrado E não é você Nunca mais vai ser Beijado na boca Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo irei Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato indiferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato indiferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Isso é Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Nem se eu caísse no cavalo ia doer Igual a saudade que eu tô sentindo Pra quem falou que um vaqueiro não pode sofrer Assiste aí a lágrima caindo Tô ceúmo, tô largado Tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado Acreditei no amor e no final Fui feio de otário O vaqueiro tá fudido Tô fã da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido Tô fã da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido Alô Rony Sertão Não pode sofrer Não pode sofrer Assiste aí a lágrima caindo Tô ceúmo, tô largado Tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado Acreditei no amor e no final Fui feio de otário O vaqueiro tá fudido O vaqueiro tá fudido Tô fã da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido Tô fã da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido Isso é fracinho do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Falta poucos segundos Logo tô chamando Meu boi vem aí Ajuda a batista E sai da rasteira Que ela deu em mim Tô alterado é fato Eu sei que esse valeu Hoje não vai sair Meu coração tá fraco Que sem o beijo dela Eu não vou conseguir E tem amores que vêm Amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão Amores que vêm Você sem mim é estrago também E tem amores que vêm E tem amores que vêm Amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão Amores que vêm E você sem mim é estrago também Oh, morena, volta pros braços do vaqueiro Vai Isso é fracinho do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Falta poucos segundos Logo tô chamando Meu boi vem aí Ajuda a batisteira Saí da rasteira Que ela deu em mim Tô alterado é fato Eu sei que esse valeu Hoje não vai sair Meu coração tá fraco E sem o beijo dela Eu não vou conseguir E tem amores que vêm Amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão Amores que vêm E você sem mim é estrago também Tem amores que vêm Amores que vão E eu sem você não dá certo não Tem amores que vão Amores que vêm Você sem mim é estrago também H.P. Estúdio, gravando tudo ao vivo E F.P. Produções Estão dizendo por aí que o vaqueiro tá estourado Até Patrícia da cidade entrou pra vida do gado Que eu posso fazer se meu fizer é bom Até tentaram copiar, mas só o vaqueiro tem o dom Copia não, copia não Que a tropa do vaqueiro derruba a inveja com a mão Copia não, copia não Puxa o pole e dá de teclas pra tocar no palidão Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pix cai pra mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pix cai pra mim Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado Ouvi dizer que por aí o vaqueiro tá estourado Até Patrícia da cidade entrou pra vida do gado Que eu posso fazer se meu fizer é bom Até tentaram copiar, mas só o vaqueiro tem o dom Copia não, copia não Que a tropa do vaqueiro derruba a inveja com a mão Copia não, copia não Puxa o pole, dane até com as plantas vagar no paredão Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Música Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Eu tô indo pra casa, que tão pouco tarde Ela tá me esperando pra dormir Já são 11 horas, eu tô nesse motel Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Sei que você não quer receber Mas a gente acabou aqui, acabou aqui Cê foi entrando na minha vida pessoal Já foi errando, seguindo-me atual Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Alô João Paulo Vaqueiro Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Eu tô indo pra casa, que tão pouco tarde Ela tá me esperando pra dormir Já são 11 horas, eu tô nesse motel Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Sei que você não quer receber Mas a gente acabou aqui, acabou aqui Cê foi entrando na minha vida pessoal Já foi errando, seguindo-me atual Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida Rapariga, cê não é o amor da minha vida Correcidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril E você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Que quando sorrir você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço é em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir em que Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez que sempre acontece Eu nem lembro mais de vez que sempre acontece Eu nem lembro mais de vez que sempre acontece Eu nem lembro mais de vez que sempre acontece Eu nem lembro mais de vez que sempre acontece Eu nem lembro mais de vez que sempre acontece Música Isso é francês ou se honrar O vaqueiro abençoar por Deus E puxa dano e tecla Música Virei meu rio ao longo da parede Nessa canção eu dedico a você Quem me trocou pelo Antago Mercedes Dizendo que não tenho nada oferecer Diz que a vida do mato não é o que você sonhou Te ofereci meu coração Só se não aceitou Ser mulher de vaqueiro Queria luxo o dinheiro Consegui o que queria Mas o vaqueiro mudou O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado O carro do seu marido é a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado As amigas patricinha Quem anda no meu cavalo O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado O carro do seu marido é a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado As amigas, patricinha quer andar no meu cavalo Fala meu amigo, reta a guerra, tamo junto meu querido E puxa o dano em teclas Esse é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Virei meu violão da parede Essa canção dedicou a você Quem me trocou pelo atalho de Mercedes Dizendo que não tenho nada a oferecer E diz que a vida do mato não é o que você sonhou Eu pireci meu coração, você não aceitou Ser mulher de vaqueiro, queria anunciar dinheiro Conseguiu o que queria, mas o vaqueiro mudou O vaqueiro tá estourado, só comprando o gado O carro do seu marido é a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado, só comprando o gado As amigas, patricinha quer andar no meu cavalo O vaqueiro tá estourado, só comprando o gado O carro do seu marido é a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado, só comprando o gado As amigas, patricinha quer andar no meu cavalo HP estourado, gravando tudo ao vivo E FP Produções Seu vaqueiro é o francês da Silva O vaqueiro é o francês da Silva O vaqueiro é o abençoado, só comprando o gado O vaqueiro tá estourado, só comprando o gado Falando de amor Tá difícil não te verá, gay Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado dá saudade, a vida anda Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria social acabou na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Isso é francês do Silva O vaqueiro é o abençoado Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Eu tô no bagaceira, mas não sou um bagaço Eu tô no bagaceira, mas não sou um bagaço Alô, GKCDs, portal da divulgação oficial e felix da mídia divulgação Se mora assim, vem! Meu amor, hoje estou aqui pra te falar do meu sentimento Eu só sei, e não vivo sem ti, você está 24 horas no meu pensamento São 5 da manhã e eu estou aqui, ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer, e matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração, um mar de sentimentos que não sacanão Às vezes um deserto onde eu estou, areia movedição em um vulcão São 5 da manhã e eu estou aqui, ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer, e matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração, um mar de sentimentos que não sacanão Às vezes um deserto onde eu estou, areia movedição em um vulcão Chega o fim de semana, é dia de varia Bebe, dança porra, se der hora pra parar É dia de vizinho, pois aqui é condição A mulher é na pira, o som do meu paredão Chega o fim de semana, é dia de varia Bebe, dança porra, se der hora pra parar É dia de vizinho, pois aqui é condição A mulher é na pira, o som do meu paredão O bebê fica vivo, fica vivo Fica vivo pra ver o mundo virar O bebê fica vivo, fica vivo Fica vivo até o dia clarear O bebê fica vivo, fica vivo Pesada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro e cake Ezequiel, tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um uísque, cerveja o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Senhorita, senhorita, senhorita Meu pai Bora falar de amor, meu patrão E se ela vai eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso e na vitória Flavinho do Grave, divulgações Eu fiz essa canção pra falar de amor Pra você, senhorita, me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Milhosa, senhorita Abraça o coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor